Eu acho que quase 9 horas da manhã, já não é mais bom dia, né? É boa tarde, eu acho, né? Boa noite! Boa noite! Bom, gente, por aqui saindo do costinho, a rota, tá aqui em Torres, vamos dar o retorno ali. Domingueira! Domingueira, tranquilo, só amanhã, né, pra nós descarregar, então... Estamos curtindo a viagem! Né, tia Fer? Verdade! Bora parar ali no postinho, ó... Charão? Charão pra abastecer, e é isso aí. Vou acompanhar o nosso domingo aí. Nós estamos sem churrasqueira, deixamos a churrasqueira em casa, senão eu ia sair um churrasquinho aí naquele dia. Pois é, me esqueci, tirei, quando limpamos o caminhão, tiramos tudo, tirei a... Não, esqueci, não, até o pai não foi... É? É isso aí que nós levamos pro chá de revelação. Chá de revelação. Pois é, e depois nunca mais me lembrei de colocar a churrasqueira de novo. E aí, vamos lá. Chegando aqui no Charão, olha ali, gente, a bebê. Bora abastecer e tomar um banho, né? Tomar banho. Ah, o seu pai vai tomar banho hoje. Hoje não se escapa. Tem que tomar então. Já abastecido de banho tomado e enchendo buchinho. Esse tio verão é fraco, hein? Não está todo. Está esperando aqui a máquina fazer ar, hein? Vamos acelerar. Vamos lá, gente. Tem que ver que o postinho chorou. Mais um, gente. Olha aí. Isso foi no sentido contrário da pista, ó. Vai, também um bem novo, tá? O baú. O baú. Bom. Não é fácil, né, gente? Esse meio aí, tá bom. Isso aí, pra resolver, só eles botando um quarto de meio, um quarto de meio ou metade. Aqui, aí, esse lado aqui, já tem um acostamentozinho, ó. Mas só que é alto. Pode perder a direção, mas lá não tem, ó. É. Termina a faixa branca lá e já cai a placa. Pra ver. Não é fácil. É. Chegamos a tempo. Já é 10h30 da tarde. A gente sabe... Aqui é muito bom, mas a gente sabe que sempre está lotado, né? Mas não tem fila, Cacau. O importante é que não tem. Pessoal, uma vez a gente cruzou aqui, hein? Tinha uma fila. Adeus, o livro. Hoje, pelo menos, não tem fila. Até a caminhonetinha da autoescola tá aí, ó. Eu nunca vi caminhonete da autoescola, gente. Nunca viu o quê? Caminhonete da autoescola, ó. Eu nunca tinha visto. Aqui, ó. Achamos uma vaguinha, gente. Coisa boa. Bora encher o buchinho. Estamos aqui, Claudinha. Agora vai se alimentar o Guilherme, né? O Guilherme, né? Começou os trabalhos agora. O Guilherme, Guilherme. Um pouquinho bem arborizado aí com o espetinho corrido, né, Claudinha? Nossa. Hoje vamos dar prejuízo. Estamos morrendo de fome. Vamos dar prejuízo. Mais um pedacinho pra nós. Valeu, mano. Vamos dar uma aliquidada aqui agora na próxima volta. Gente, vocês viram? Eu não consegui nem falar. Isso aí vem que nem puxa nada de louco. Eu não consegui nem falar, gente. Pessoal, e nós paramos num ponto bem estratégico, ó. Que a gente enxerga o nosso caminhão daqui. A gente pode comer à vontade devagar, fazendo o tempo pra encher mais. Caraca. Encher o buchinho é uma maravilha. O ruim é ter que sair debuchinho cheio, né, gente? Tinha que não lembro, Claudinha. Quase uma hora ali dentro do começo. Gente, nós demos um desfalto. Era dez pras duas e agora é três horas. Margotizinho e corre os outros. Não parava. Tinha que nem punhalada de louco. É. Mas tá louco. É tudo, até picanha, velho. Picanha vazio. Maminha tinha o vazio, tinha... A filé ali, óleo. Ah, gente. Era tanta coisa que tá louco. Queijo, abacaxi. Olha, aqui é bem servido. Ah, sei lá, velho. Valeu, abói. Valeu. Não fizemos churrasquinho nós, mas nós comemos churrasquinho agora. Pois é. Vamos embora. Vamos baracar. Ai, meu Deus, tô vendo. Falta pouco, né? Já estamos chegando? Vê. Já que dá quanto até ele, que eu nem sei. Não sei, né? Ele tá uns cento e poucos quilômetros, eu acho. Meu Deus, ainda tem cento e poucos quilômetros. Ai, não. Pessoal, recomendamos aqui, ó. Churrascaria Rocine Tijucas. Só Tijucas. Ah, tá bom. Show de bola é bem servido. Restaurante top, hein? Poucos lugares a gente acha igual hoje, ó. Entendimento também, 10 a 0. É. Muito bom, vale a pena. A gente tinha parado uma... A Claudia não tinha vindo aqui ainda. Já. Você tinha? Já, aqui já. A gente sempre para naquele lado da frente, ó. Mas o DK é mais servido, eu acho. Ah, o DK é? Ah, o DK é. O Lércio rasgaria Morretz. Esse é o inverno que eu quero, gente. Olha aí. Vou pegar a melhora aqui pra vocês. Essa aqui era a nossa antiga praia dos caminhoneiros, ó. O pessoal aproveitando, se divertindo com a família no domingo. Coisa boa. Aqui é Itapema. Gente, chegamos em Jaraguá. Ali na esquina pra guardar o caminhão, são em óbito. Bem ali na esquina do parque. Estamos se aventurando aqui agora, ver se a gente consegue contar. Pois é. Agora estamos dando uma de volta. A sorte, gente, que aqui as ruas são bem largas, né? Ainda bem, de bem, pra dobrar com o caminhão carregado. Vamos entrar aqui de novo, vamos sair na frente da urbana lá. Agora vocês vão entender lá. É que nós na hora do susto ali, não sei nem o quanto em gravar. É. E agora o que nós vamos fazer? Meu Deus do céu, pra esses lados a gente nunca veio. Mas lá vai, deu certinho, graças a Deus deu certinho. Deu. Agora a zona sai da planta urbana ali, pegar a esquerda e ir pro estacionamento. Aqui tá urbano, gente. E aí E aí E nós vamos descarregar amanhã. E aí Geralmente, lá naquela esquina lá, a gente cruza reto, ó. Aí não deu pra nós cruzar. Aí nós temos que vir pra cá e damos um balão ali na quadra, ali com sequina. Ainda bem que era tudo lado. Olha aqui, nós entramos pra dentro aqui, ó. Onde tá vindo esses carros, é onde a gente tava, ó. Aí a gente só ia tocar reto, né? E nós ia entrar ali, onde tá aquele container, nós ia entrar. Mas tá interditado. Não sei se vocês vão conseguir ver de uma patinha. Isso. Tem uns pônizinhos, então, é... Não deu pra nós ir por aqui. Mas a sorte é que deu certinho, né? As ruas bem largas. Então, chegamos bem, pessoal. Graças a Deus. Aproveitamos bastante a viagem. Viagem que... Um dia, fizemos em dois. Pois é. A coisa boa, viemos devagar, curtindo, comendo bastante. Mesmo aquele churrascão. Que é o mais importante. Encher o buchinho. Deu tudo certo, graças a Deus. Tu vai lá levar a nota agora ou depois? Eu não sei se leva agora ou leva amanhã de manhã. Pessoal, se eu levar agora... Eles, às vezes, quatro e meia estão chamando a gente pra descarregar. E a gente tem pressa. A gente não tem pressa, digo. Então, eu levo sete horas amanhã e antes do meio-dia eles chamam o nosso pra descarregar a hora que eu acordar. Se não, quatro horas eles chamam a gente. Não é o meu problema, é o problema que a Claudinha tá num rico sono. Eu não posso entrar, né? É. E aí tem que ficar ali do lado de fora, ali. Quatro horas da manhã. Então, eu vou entregar amanhã às sete. E a gente não consegue dormir, né? Porque a gente sabe que vão nos chamar cedo. E aí a gente fica com aquela ansiedade. Vamos fazer isso. Tem que ter viagem essa, né? Eu tava dizendo, essa aqui tem que ser a capa do vídeo. A viagem do... O que nós fizemos de correria da outra, essa daqui, é de... De folga. De folga. A viagem da folga. E eu só comendo, fazendo boi, olhando no jogo. Churrasco. Tia, só. Churrasco. Cerveja. Tão, então, de vida boa, de pata pra cima. Esses caminhaneiros não trabalham. Carinhão. Eu vejo que não fizemos nada. Isso que é viagem, pô. Toda viagem fosse assim, né? É. Sem correria, sem estressa. Sem correria, sem estressa. E sem dar nenhum probleminha. Verdade. No dia seguinte. Bom dia, bom dia, pessoal. Hoje não podemos gritar muito, né? Estamos aqui na padaria. Ai, olha aqui a chiqueza da pessoa. Marinha de queijo. E esse aqui é de camarão, pessoal. Tá metido esse churrasco, hein? Vamos aguardar pra descarregar, né? Oito horas da manhã agora. Pois é, uma segunda-feira. E nada ainda de nos chamarem pra descarregar. Tá bom? Vamos nos alimentar. Coisa boa, gente. Deu bem pra comer, tomar um cafezinho tranquilo. E nos chamar pra descarregar. Coisa boa. Mano, agora o gordo... Eu fico ali na salinha de espera, né? Como você sabe, eu não posso entrar. E o gordo vai lá descarregar. Coisa boa. Tô aqui na salinha de espera. E olha lá. E olha lá. Você entrou. Aqui não aparece o rapaz correndo lá. Não, né? Então, você está preparando pra começar a descarregar o caminhão. Lá com o rapaz. Eu acho que vou descarregar ali mesmo, gente. Duas horas depois... Gente, olha só. Olha lá, bem rapidinho. Tá super, hein? Já descarregando? Coisa boa. Tudo certinho? Tudo certinho. Graças a Deus. E a gente tem uma foto de canhotinho pra nós mandar lá pro Luquinhas. Ah, pra receber o saldo, né? Pra nós pegar o nosso pila. Ah, muito bom e importante o saldo, né? Opa. Ai, tá bom. Ó, esses daqui são os canhotinhos que a gente tem que mandar pro Luquinhas. Olha aqui, ó. Vem pegando na marcha. Ah. Esse cinto aí. É pra botar o cinto, né, Códia? É. E a chave no pescoço. O nosso almoço colonial, pessoal. Nosso picadão picadinho. Café, almoço. Eu come. Vamos ir beliscando uma coisinha, né? Pra chegar no Porta Grossa aqui, depois ele chega e faz uma boinha lá na Códia. Pois é. Positivo. E estamos em Curitiba. E aqui não tem onde parar. Então a gente vai beliscando uma coisinha pra dar uma enganada no estômago. Até nós chegarem no Porta Grossa. E aí? Pessoal, estamos... E não, a gente não falou porque que a gente tá meio querendo ir com pressa, né? Então estamos com a carga liberada ainda. O que a gente quer é arrumar o turbo clima aqui, ó. Que tá um calorão. E o nosso turbo clima parou de funcionar. Aí tem uma elétrica lá em... Em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa. Que a gente vai tentar arrumar ele. Bom, vou acompanhar com nós aí. Mas o elétrica lá, o após lá, o seguidor do canal, né, Códia? Que arrumou, que botou essa luz aqui, né? Você ali que olha os vídeos, é nosso, né? Então vamos lá. Meu Deus! Olha aí, o que que aconteceu aí, Códia? Para! É uma curva, gente. Que horror! Não sinalizado. Ajeitei pra ele ali, tem que sinalizar, mas tá... Vinha todo mundo rápido ali quando vem parando tudo. Não tem uma placa dizendo acidente, não tem nada, vem numa curva. E ali vai dar outro acidente por causa da má sinalização ali. Vocês viram, tem um ali empinurado e o outro caído lá embaixo, lá. O de lá embaixo, acho que eu não consegui pegar, é o amarelo. Não, de trem. Vou tentar, vou tentar dar um zoomzinho ali pra vocês verem, mas não sei se ficou. É a coisa. Chegamos aqui no Posto Mali. Só que esse não é o postinho que a gente sempre fica aqui em Ponta Grossa, né? Nós paramos nesse postinho, porque nós vamos ali na eletrovel. Vamos ver se a gente consegue arrumar o probleminha do nosso turboclima pra ali com a eletricista. Vou filmar rapidinho pra vocês, ó. O rapaz conseguiu, gente! Eba! Falei que agora, esses dias que tava calor, a gente tava sem turboclima, né? E agora, quando vai, começa a fazer frio, o turboclima tá bom. Tá arrumado. Aí sim, né, gente? Ah, nem com o frio. Eu vou usar mesmo com o frio. Tô nem aí. Olha aí, o Gordo deu uma arrumada na buzina também. Tem mais caminhos pra lá. Mano, aqui não para, gente. Você teve que vir atrás da piscina, porque ali na França você viu que tava lotada, né? Mano, não foi o nosso eletricista aí que botou a luz? Esqueci o nome dele, cara. Como é que o nome dele? Porque cumprimentou ali, agora ali, o Melen, né? Esqueci o nome. Eduardo, tu achava? Eu acho que é Eduardo, gente. Pra um dia esquecer o teu nome. Deixa eu no comentário aí, Eduardo. Você é Eduardo? Que botou aqui pra nós aqui, ó. Vê Deus, parabéns pra nós. Deu parabéns pra nós, né? Deu? Ah, obrigada. Foi ele que colocou essa luz aqui, ó. Não foi o que mexeu hoje no turboclima. E tá chique aí, né, Cladinha? Nossa. Ó o turboclima agora, ó. Eu tava falando aqui, hein, gente? Cabelo ou vento? Ah, meu Deus. Eu digo, agora começa a fazer frio. Não, nem como eu vou usar. Mesmo que é frio, tô nem aí. Mano, um abraço aí. Obrigado, não foi ele que fez o serviço aí, mas vamos deixar um abraço pra ele aí. Obrigadão, obrigada, obrigada, ó. Boa noite, boa noite. Já no posto aqui, né? Cladinha Masterchef. Olha aí que tá saindo aí, ó. Tem uns pãozinhos. A gente não almoçou, né, Cladinha? Ó. Vamos ver se amanhã nós carregamos. Vamos botar até um oréganozinho assim, né, Cladinha? Vai dar logo. Cladinha Masterchef. Vamos montar os pãozinhos aqui. O pãozinho, assim, é carne. Um queijinho, aquela ali. E ovo. E eu comprei um ketchup e uma mostardinha ali. Isso aí, né, Cladinha? Vamos embora comer. E cervejinha. Né? Vai, vai, aí saltando tudo. Tá vivo, tá vivo. Bom, amanhã voltamos, né, Cladinha? É. Que agora daqui a gente... Eu já tomei banho, né? Já tomei banho, hein? Cladinha vai tomar depois? Vai, né? Vai. Vamos lá. Cladinha disse que toma banho depois. E... E amanhã voltamos, porque agora aqui a gente vai se deitar. Vai olhar um filmezinho ali, né? Uma seriezinha. E amanhã a gente volta aí. Não tem muito o que fazer. É? Não tem muito o que fazer. Começou a bater água aqui, Clisada. Olha aí, ó. Vocês estão vendo na luz aí? Nós estavam aqui... É... Comendo bem parceiro. Um meia, Cladinha lavou no ligeirão ali. Bora lá, né, Cladinha? Olha como chove, ó. Você tá louco. Olha aí, ó. Nos correu. Olha ali, Cladinha. Olha ali, Cladinha. Eu vou passar a paninha, por favor. Olha no celular aí como chove, ó. Tá vendo aqui. Tá vendo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.